Pai, faze, faze. E você, Gatheo? O blindado está passando na ponte agora, bora galera! Sem ser rosa ou lacinha ou campana Apenas o atleta listão, pera-se, não precisa de mais atrasado Até a próxima vez. A sua vida está parou, Amei! 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 Eu to cavando a polícia e matando geral, mano. Malone aqui dentro. Tem um L que ta aqui em cima. É de vocês. Mata eu, não precisa. 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 Não, não precisa. Não, não precisa. Entra no... É que vem cá, todo mundo. Bora que tem o terceiro. Defendo a raia. Que que ta onde? Ah, o L voltou. Ta onde, Dede? Bora, bora, bora. Já peguei tudo. Vambora. Todo mundo vota 68. Todo mundo vota 68. Oi,driver. Oi,driver. Matei um. Matei um, matei um. Matei outro. Matei outro. Matei outro. Matei outro. Já caiu na atividade. Costilho, me sinta a vontade. Não me sinta a vontade. Eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo, mas nunca aceitamos crocodilo